A operação Viagem Segura está completando 5 anos neste feriadão da Proclamação da República. Desde a primeira edição, quase 5 milhões de veículos foram fiscalizados em estradas e vias urbanas do Estado. A operação de número 66 começou a zero hora de hoje e termina à meia-noite de terça-feira, dia 15 de novembro. Quem foi pego de surpresa aprovou a iniciativa. Acho importantíssimo, acho que estão de parabéns, a polícia que está fazendo isso. E acho que se não houver uma conscientização do povo, os acidentes, as mortes irão continuar. Para comemorar os 5 anos da operação Viagem Segura, o DETRAN e outros órgãos ligados à segurança do trânsito realizaram uma blitz especial em Porto Alegre. Agentes da Balada Segura abordaram motoristas, aplicaram o teste do bafômetro e falaram sobre a importância de uma direção consciente. Para quem quase já sofreu um acidente fatal, a ação serviu como um lembrete do que não fazer na estrada. O ultrapassagem é um deles, álcool é outro, telefone celular é outro e desatenção, né? Que é o que causa mais acidentes. Desde o início da operação, em 2011, foram fiscalizados quase 5 milhões de veículos e realizados mais de 134 mil testes de etilômetro. Mas para o chefe do comando rodoviário da Brigada Militar, o forte da viagem segura são as ações de conscientização. Não adianta a gente só fiscalizar, fiscalizar, se o condutor não tiver consciência do risco que ele corre, se ele descumprir a legislação de trânsito, né? Atualmente, a Organização das Nações Unidas orienta os países a reduzirem em 50% o número de mortes no trânsito até o ano de 2020. Num curto prazo, a meta é mais singela e, mesmo assim, já foi ultrapassada no Estado. A meta era a redução de 31%, nós conseguimos reduzir 35% da acidentalidade, mas isto ainda não é suficiente. Enquanto tiver uma vida sendo perdida, nós precisamos intensificar mais. A blitz realizada hoje não foi uma ação isolada. À meia-noite desta sexta-feira, as autoridades deram início à edição de número 66 da Operação Viagem Segura. Desta vez, o foco é o feriado da Proclamação da República, comemorado na terça-feira, dia 15. Se você pegar a estrada, não importa se é um trajeto curto de 100 quilômetros ou uma viagem longa de 500 quilômetros, o carro tem que estar revisado, calibragem de pneus e, o mais incrível, combustível chega a faltar muitas vezes nas nossas estradas por causa do motorista despreparado.